Financiados por Soros no Brasil, vão desde ONGs pró-aborto a Fernand Henrique Cardoso. Confira os detalhes. O nome do bilionário Jorge Soros é, sem sombra de dúvidas, um dos mais conhecidos do mundo em se tratando de apoio à esquerda. De pautas caras, como a legalização das drogas, a defesa do aborto, a oposição ao encarceramento em massa e diversos outros temas similares. Fundador da OpenSoulside Foundation, Soros também tem investido em organizações no Brasil. É o que aponta um levantamento feito pelo site Gazeta do Povo. De acordo com a publicação, Soros distribuiu cerca de 32 milhões de dólares, 160,7 milhões de reais na cotação atual e 117 milhões de reais com o câmbio médio de cada ano a organizações brasileiras, entre 2016 e 2019. Para produzir o conteúdo, a Gazeta informou que consultou dados da própria fundação. Ao todo, 118 organizações receberam recursos da Open Society para atuar no Brasil durante o período pesquisado. A maioria é de entidades com sede no país, mas os repasses também foram realizados para organizações estrangeiras que realizam projetos no Brasil. Criada em 1984 por Jorge Soros, a entidade é conhecida por defender temas como a liberação das drogas e do aborto. A organização também afirma que financiar projetos que promovam os direitos em áreas como o reconhecimento legal da fluidez de gênero, o chamado ideologia de gênero. São justamente as entidades que defendem a descriminalização das drogas e do aborto que estão no topo das financiadas pela organização fundada por Soros. A primeira delas é a Associação Direitos Humanos em Rede, com 2,3 milhões de dólares, 11,5 milhões de reais na cotação atual. A organização que assumiu o nome de Conectas Direitos Humanos traz como uma das suas principais prioridades a defesa de criminosos encarcerados. Em seu site, a entidade diz que atua em defesa do fim do encarceramento em massa e pela política de drogas, no sentido de descriminalizar o uso dos entorpecentes. Aí está a lista de entidades ajudada por Jorge Soros. E aí está a lista de entidades ajudada por Jorge Soros. E aí está a lista de entidades ajudada por Jorge Soros. Contudo, algumas entidades atendidas pelo apoio financeiro da Open Society chamam a atenção por serem organizações conhecidas do público em geral ou trazerem rostos conhecidos no comando. Um dos exemplos é a Fundação Fernando Henrique Cardoso, que leva o nome do ex-presidente da República. A organização obteve 315 mil dólares, 1,5 milhão de reais, ao longo dos três anos pesquisados. E você, o que pensa sobre isso?